O que você vai fazer é que eu vim aqui porque hoje é dia de culto. Eu tenho que estar aqui, disseram que hoje é quinta-feira, dia de culto. Ah, por que você só vim ouvir? Porque é dia de culto. Mas você vim fazer o quê? Ah, eu vim aí, ué. Culto é vitória, estou afim de ganhar. Então eu vim. Sabe aquelas pessoas sem sentido, religiosas, que não param para pensar? Esse dia um pastor amigo meu postou assim na internet, os sonhos de Deus vão se cumprir. O cara postou embaixo, Deus não sonha porque não dorme. Como é que você discute com um jumento desse? Ele falou comigo, claro, o que é que eu faço? Eu falei, não faz filho, porque isso aí não dá para fazer. Como é que você vai negociar com o indivíduo que posta um troço? Hoje eu postei uma frase do Dalai Lama. Meu filho jogaram lama em mim. Como é que eu uso a frase de um budista? Sabe qual é o problema do crente? Ele lê muito sobre o pouco e fala muito sobre o pouco que lê. Tem que ampliar um pouco a visão, meu filho. A Bíblia diz examinar em tudo e retém o que é? O reto você joga fora. Até na igreja. Às vezes vem uns caras pregar que você tem que deletar. Deleta, deleta, deleta. O cara fala a frase, você diz, deleta. Falou a frase, deleta. Deleta, está aqui que confirma, deleta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. No final acabou o culto, você pegou três frases. Pagou o resto de tudo. Estou falando, esse dia eu fui no culto que o cara falou tanta besteira que o cara não acrescentou nada no meu saber, ainda botou dúvida naquilo que eu já sabia. Certo? Mas glória a Deus, porque tem muita gente perdida aqui hoje. Porque eu falei no primeiro isso. Se o dia que os caras melhorarem tudo, acabou o serviço do pastor. Os crentes estão tudo bons, a gente faz o quê? Nada. Vai para Cancun, nadar com tubarão. Então tem que ter gente ruim, tem que ter gente ruim, tem que ter gente ruim. Deixe os ruins, deixe os ruins. Até porque ele não morre. É ou não é verdade? Ruim não morre. Quem morre é bom. Falei isso no primeiro curso. Você pode ver. É. Acidente. Minha dor de um ruim e um bom. Bateu de carro. Quem é que... O ruim não morre. É ou não é? Pode ver, hein? Seu amigo, seu açouga. Bateu o carro. Mas quem é que morre? O seu amigo. A miserável da sogra não morre de jeito nenhum. Isso que é Deus tem sempre mais uma chance. É isso que eu quero que você entenda. Por que você não morreu? Quantos livramentos Deus te deu? Porque ele tem um plano para fazer na sua vida. Amém? Ele marcou um encontro com você aqui hoje. O problema é que disseram que crente não pode ser feliz, nem pode aproveitar nada. Por isso que o pessoal quer ir lá para fora. A gente pode comer uma boa gastronomia? Sim ou não? Sim. Não pode. É pecado. Entendeu? Você não pode ir no coco bambu. Você tem que comer o broto do bambu. Isso. É ou não é? Você não pode ir no outback. Você tem que ser comido por um crocodilo. Que desgraça de vida ruim é essa? Não pode se vestir bem. Não pode comer bem. Não pode jogar uma bola. Não pode ir ao teatro. Não pode viajar. Não pode fazer nada. Nada. E nada e nada. Não pode fazer sexo. Não pode nada. A gente não pode. Pode. Casa primeiro. E vai fazer em doses homeopáticas. É uma verdade. Isso. Mas vai fazer lá uma vez ou outra. Deus não livre de fazer muito. É. Feliz, meu filho. Mas não. Não pode. Não pode. Não pode. Mas por isso que as pessoas querem ir embora. Olhem para a igreja e dizem. Gente. Isso é um absurdo. Certo. Primeiro. Porque a gente vem daquela cultura. Do terno, gravata. Aqueles troços horrorosos. Mas tem que estar vestido. Eu fui pregar um tempo atrás numa igreja. Me chamava para pregar. Aí eu fui. Só que eu fui. Não gosto de gravata. Nunca gostei. É um troço que me aperta. Assim. E faz um volume que ela faz assim. A gente que tem barriga. Ela ainda faz assim. Aí parece um viaduto. Passando em cima da montanha. Aí eu não gosto. Cheguei lá para pregar. Aí fizeram uma sombraia no canto. Aí eu falei. O que que eu fiz de errado aí? Olhando para mim. Aí eu falei. O que que houve? Eu falei. O senhor não vai poder pregar não. Eu falei. Eu vou não. Eu falei. Eu não vou não. Porque o senhor está sem gravata. Eu falei. Ah. Eu não sabia. Desculpa rapaz. Estava de blazer. De tudo. Só estava sem gravata. Eu falei. Mas eu também não vou embora não. Já estou aqui. Eu vou ver. E Deus me trouxe para escutar. Sentei. Sentei. Agora o senhor sentou o cara do meu lado. Falei. Chega aí pastor. Resolvemos o problema. Vamos mandar uma gravata para o senhor. Pense numa gravata feia. Que não combinava com o meu terno. Mas eu botei em respeito ao povo que tinha ido para ouvir a palavra. Nem olhava. Peguei de cabeça erguida uma mensagem com foco. Acabei de metir a mão naquela gravata. O menino falou assim. Pastor. Resolvemos abençoar o senhor. Leva a gravata para o senhor. Porque tem gente que gosta de uma vingança. Ah. Zorro. Você gosta. Não é? Gosta de se vingar. Gosta. Gosta. É que tu não devia ser crente. Não. Tu devia fazer voodoo. Já viu uns crente assim? Mexeu comigo pastor. Sabe pastor. Faço nada não. Entrego para Deus. Ah. Feiticeiro. Estou falando. A gente aprendeu muita coisa errada. Muita coisa. Sabe. Tem gente que acha que tem que tomar uma manguaça. Igual esses dias. A mulher falou com o marido assim. Você gasta dinheiro demais com bebida. E ele disse. Você gasta dinheiro demais com maquiagem. E ela disse. Eu gasto dinheiro com maquiagem. Para você me ver mais bonita. E ele disse. Eu gasto dinheiro com bebida. Pelo mesmo motivo. O sepultamento dele vai ser às 14 horas amanhã. É ou não? Traga a vida que Deus tem para você. Seja feliz. Brinque. Divirta-se. Participe. Faça a diferença nesse mundo. Vá sair. Jogar bola. Tomar banho de piscina. Vá para o teatro. Vá para o cinema. Vá comer uma boa comida. Não tem dinheiro. Compre um sacolé. Chupa um sacolé na esquina. É sacolé o nome daquele. Chupe, chupe. É que lá onde eu moro é sacolé. Compre um chupe, chupe. Com as praças bonitas. Manda essa mulher sua correr na frente. Corra atrás dela. Não, na verdade, vai brincar? A vida vai passar, rapaz. Você vai levar o quê dela? Porque tem algumas coisas acontecendo lá fora. E aí está olhando. Porque tem umas coisas que acontecem lá fora. A gente está na igreja, mas não tem umas coisas que acontecem lá fora que parecem mais legais. E nós parecem assim, tudo atrasado. Burucuchô. Feio. Triste. Não tem? Aí você olha lá para fora. Lá está rolando. Uma festa do Tupiniquim. Isso. Lá, sexo, drogas, rock and roll. O whisky. É tudo colorido. O pessoal feliz. Aquilo não é feliz. Aquilo é euforia. Euforia vem de fora para dentro. Felicidade vem de dentro para fora. Quem aqui já foi numa festa rave? Levanta a mão. Isso. Aquilo é fantástico. Primeiro são as letras das músicas. Onze horas. Três horas da manhã. Parece que enfiaram você dentro desse troço aqui. Amanheceu. Amanheceu, as meninas vão embora com aquela sandália na mão. A maquiagem igual do corvo. Parece que passou a noite com Drácula chupada. Não, não é verdade. Os meninos. E eles são espertos, felizes. E nós que vamos para a igreja. Somos um povo perdido. Sangue de Jesus tem poder, rapaz. Como diria Robin, santa ignorância. Meu Deus do céu, gente. E longe do pai o bicho pega, meu filho. O bagulho é doido. A chapa é quente. Sabe? Lá fora. Primeiro ele saiu cheio do dinheiro e com o dinheiro você fica mais bonito. Dinheiro é um negócio bom. Se você não gosta de dinheiro, anota aí, Bradesco, agência. Vou te dar o nome da minha conta. Porque tem gente que acha que o dinheiro é do satanás. Alguém falou isso? Não. A Bíblia diz isso? Não. Esse dia me disseram. O dinheiro é a raiz de todos. Eu falei. Não. Não é o dinheiro. É o amor. Dinheiro é bom. 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 Esse dia eu estava andando em uma lancha. Lá em Palmas, no teu cantinho. O cara falou. Deita aí, pastor. E o bicho assim. Eu falei. Menino, quanto custa isso? Ele falou. Não é um dinheirão. Eu falei. Dinheiro é bom, hein? Para comprar isso, hein? Eu não tenho, não. Mas seria legal, é. Os caras vieram aqui na terra, rapaz. Tudo se deram bem. O Braão era rico. Isaac era rico. Jacó era rico. Isaac era rico. Davi era rico. Salomão era rico. E a nossa vez a gente se lasca. Deixa eu falar uma coisa para você que se acha esperto. Administra muito bem sua vida. Você só tem tudo que tem porque Deus quis te dar. Nada do que você tem, é seu. Quer saber se é seu? Morre. E leva, que eu quero ver. Morre e leva, 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 leva. É ou não é? Isso. Compra aquele carro lindo e não sai na chuva. Para não moiar o carro. É ou não é? Ninguém usa. Ninguém usa isso. Você morre, filho. O outro. Vai andar num carro novinho, gente. Vai. Menino, toma tendência. É ou não é? O ganga, as mulheres mais idosas têm disso. Ganham uma coisa, não usa. E guarda. Já notou? Você dá uma toalha para ela, ela dobra e guarda. Aí morre. Ou você vai pegar aquela toalha. Nossa, eu dei para a mamãe, nunca usou. Tem gente que pensa, o que é? Você faraó, é isso? Vai montar umas fins, vai botar tudo lá dentro, tudo lá dentro, tudo lá dentro. Tudo lá dentro. A vida foi feita para ser? E vida, meu filho. Eu, hein? Você olha para a minha vida? Tem gente que olha e acha primeiro, acha que eu sou rico. Acho que eu sou rico. Porque eu tenho cara de rico, eu tenho cara de rico. Eu devo ter cara de rico, porque não é possível. Onde eu moro, todo mundo acha que eu sou rico. E eu também não digo que eu sou pobre, porque eu não vou me rebaixar. Se o cara está me promovendo, eu vou chutar contra o gol. Fazer gol contra. Eu não falo que eu sou rico, porque eu estou mentindo. Mas também não digo que eu sou pobre, porque eu também não estou afim de me lascar. Não, não. Tem gente que diz, não. Já viu, já viu? Você é inteligente, eu não sou, não. Ah, não, você é um jumento mesmo, é isso? É, porque tem gente que perde prazer. Esse dia eu fui pregar o evangelho para o cara, o cara falou, pastor, eu não fico com Jesus, porque eu sou mulherengo. E lá em Xerém, onde eu moro, é uma grande metrópole. É uma metrópole, uma grande cidade, assim, de uns 20 mil habitantes, deve ser. Um negócio assim, com a mesma rua que diz, bem-vindo. Diz, até logo. Aquela coisa. E eu conheci as mulheres que ele pegava. Lugar pequeno, todo mundo se conhece. E eu conheci umas mulheres ruins, rapaz. E ele ia para o inferno. A gente pede a salvação por tanta... Aí eu falou comigo, eu estou pregando para ele, pastor, eu não consigo, não deixe essas mulheres. Eu não aguentei, porque eu não sou de ferro. Falei, rapaz, você não é mulherengo, você é o Ben 10. Você tem o Omnitrix, bateu, sai um monstro, bateu, sai um monstro. Quatro braços. Falei, rapaz. Falei, rapaz. Falei, rapaz. Falei, rapaz. Legenda Adriana Zanotto